É muito, é muito, eu não sei, eu não sei explicar a sensação que eu sinto, né, de olhar pra trás e ver tudo que eu já passei, tudo que eu já sofri, eu me lembro que mãe, na maioria das vezes, né, pra não deixar ela sair com os amigos sem dinheiro, ela vendia um troço de casa. Pra não precisar ir com dinheiro, pra comer um sanduíche, sabe, no final de semana, era bom demais, eu me lembro que ela pedia pra as amigas dela comprar roupa pra mim, na promissória pra ele pagar, muitas vezes a gente deixava de pagar pra eu não tinha condição. E hoje, graças a Deus, é maravilhoso, o propósito que Deus tem na vida da gente, é muito bom, não tem noção, né, a lágrima sai sem... A lágrima sai, pelo amor de Deus, sou muito chorando, né, doida, mas é muito bom, é muito gratificante, eu acabo de saber que venceu na vida, né, que já não tem mais aquela vida amarga de antigamente. E eu sei que você que tá assistindo esse vídeo, você que tá assistindo essa história, eu sei que você também tem um sonho de mudar de vida, tem um sonho de ajudar seus familiares, entendeu, tem um sonho de ter uma casa, de ter um carro. Eu sei que todo mundo tem, entendeu, um sonho, seja ele qual for. Então, quero usar das minhas palavras, Deus me mandou vir aqui, dizer pra você, não desistir dos seus sonhos, independente, vai aparecer barreiras, vai aparecer pessoas do mal, pra tentar lhe derrubar, pra tentar lhe segurar, lhe dar aquele peso na sua vida, sabe, pra você não sair do canto. Mas quando Deus quer, pai, esquece, viu, quando Deus quer, não tem ser humano no mundo, não tem maldade no mundo, não tem bucharia no mundo, que vai lá, mas eu sei que isso não passa a derrubar material, né, que a gente não pode ter apego a seus materiais. Mas diga se não ficou lindo, tem o ledzinho dentro, entendeu, então, não é que eu tenho possessividade com coisas materiais, é porque é um negócio que eu sempre tive um sonho de ter, né, e realizar. Tá sendo certo que já faz tempo que eu faço vídeos pra internet, faz 10 anos que eu faço vídeo pra internet, já, e minha trajetória não foi, não foi fácil. Muita gente pensa que eu comecei quando eu cheguei na mansão marombo, mas antes disso eu já vinha batalhando, já vinha travando uma batalha há muito tempo. E hoje eu tenho apenas 20 anos, entendeu, mas eu já consegui realizar o sonho da minha mãe, que era a casinha dela. Mandei reformar, entendeu, porque eu já sei, eu sei o que ela já sofreu por causa de mim hoje. E hoje eu vou sofrer o que for por ela.